Fala minha gente, beleza pura? Esse é Simmerport, eu sou coqueiro e aí está o nosso aeroporto perfeito, nice, queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, muita dica, legal, show de bola, todo mundo participando da nossa construção, deixando uma sugestão ou outra, perfeito, perfeito, uma sugestão já foi essa aqui de trocar, passar essa área de pick-ups, para colocar ela fora dessa área, colocar ela do lado de cá e aumentar um pouco o drop-offs, vamos fazer, vamos fazer, vamos acompanhar, vamos ver se vai funcionar, clear aqui, known, vamos tirar completamente daqui e a gente joga ela aqui, drop-offs, vamos jogar eles aqui assim, drop-offs não, é o contrário né, picape, aqui, vou botar o picape aqui assim, bem grandão, ok, e drop-offs, a gente aumenta um pouquinho também, fazendo errado em coqueirão, drop-offs, aqui, perfect, está bem grandinho né, vamos ver se melhora, estava já funcionando legal, mas vamos ver se fica melhor ainda, perfeito, muito bem, nosso aeroporto está funcionando bem, nós começamos no último episódio a fazer a expansão, acercar tudo, ok, então ficamos até sem dinheiro para cercar essa parte daqui, mas por enquanto está de boa, né, por enquanto está de boa, vamos dar uma olhada nos status, gates, final approach, ok, vários aviões se aproximando, a gente podia construir uma outra pista de primeira, né, de repente seria uma boa, não sei, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, teve gente dizendo que nossas máquinas de drink machine não funcionam, elas têm estoque, vamos ver, né, vamos tentar observar melhor essa situação também, as de comida são bem visitadas, né, objetos, vamos botar mais lixeira, porque está demais, está demais o lixo, está uma coisinha, a gente começa o episódio botando lixeira, é bom para a gente ver o que está faltando, né, o que a gente pode melhorar aqui e ali, uma zinha aqui também, tem muita lixeira agora aqui em cima já, tá, 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 legal, vamos botar de repente uma aqui, ah, já tem uma aqui, vamos botar uma aqui então, aqui assim, ok, essa área aqui, não sei o que a gente pode fazer, o ticket a gente tem que aumentar a área do ticket, o ticket, isso é certo, os drop-offs estão aqui embaixo, né, a gente poderia aumentar um pouco o nosso aeroporto para cá, né, fazer mais uma área aqui assim, e a gente aumenta o bagagem claim, ficaria interessante também para esse terminal, são obras desse terminal, vamos colocar claro a situação, né, esse terminal não, nós não temos como fazer dois terminais, eu acho, não temos como fazer dois terminais, mas bom, vamos ver a pesquisa, upgrade buses, é a última pesquisa que falta, né, 24 horas para completar, multilane, vamos ver se a gente consegue acessar essa multilane, staff, utilities, fila, é, não sei aí onde a gente pode fazer isso, não sei onde a gente pode colocar multilane, vamos ver, deve ser no, na pista, não, não tem nada novo, interessante, né, Ah, 4 unidades de asfalto, e é por isso, isso responde, por isso que nós temos duas saídas aqui, agora, ok, isso responde nossas perguntas, uma das, umas questões de um dos nossos inscritos foi isso, né, temos uma nova seta, ela está aqui, só que a gente vai ter que tirar essas zonas daqui, para a gente colocar, ela ali, ok, agora eu acho que o mesmo ônibus que pega os passageiros, é o ônibus que, Ah, entendi, entendi, então eles ficariam do lado de cá, tá, entendi, entendi como é que funciona, eles ficam à toa para cá, bom, depois a gente muda isso também, a gente vai acertar já já, a gente tem que ficar um do lado do outro, de qualquer forma, né, ideal do pick-up, zone, vamos tirar daqui, pick-ups, vamos colocar eles aqui assim, ok, ok, muito bem, quando as últimas, as últimas olhadas, vamos ver os nossos fascineiros, né, se estão trabalhando, se estão trabalhando ótimo, parece que sim, mas a gente vai ter que contratar muito mais, e olha o lixo aqui também, né, eles não colocam dentro do lixo, é incrível, eles não colocam dentro do lixo, não sei se eles estão conseguindo acessar também aqui, zone, decolou um bonecão, botar o delivery para cá, vamos ver se eles melhoram, e o ticket, bom, o ticket, a gente poderia, colocar, a zona de ticket, aumentar um pouquinho, olha a confusão que está aqui, né, vamos aumentar um pouquinho, ticket, 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 aqui, ticketing, ticketing, aumentar um pouquinho, aumentar um pouquinho, desculpe, colocar algumas máquinas, se não me engano é a última, quase a última, aqui, eu acho que, aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, vamos botar, aqui, vamos botar aqui, vamos botar aqui assim, fica meio caótico, mas é a vida, é a vida, sei lá, vim a xerri, vamos tocar o bonde para frente, vamos contratar alguns janitors, janitors, nós já temos muitos, né, 16, vamos contratar mais 4, se bem que passou o lixo um pouco, 4 eu acho que muito, mas, bom, mais 1, 2, até que eles conseguiram catar um pouco o lixo, né, aqui embaixo ainda está complicado, mas vamos ver, vamos ver, com o passar do dia, de repente vai ficar legal, a situação, a gente pode expandir essa área daqui, o que seria interessante, sinceramente ainda estou na dúvida, do que a gente pode fazer, já estou bem na dúvida, dos nossos inscritos, disse para a gente colocar, esse terminal para 300 passageiros, aviões até 300 passageiros, né, e o outro terminal para aviões maiores, vai ser isso sim, vai ser isso que a gente vai fazer, por enquanto a gente não está preocupado com as aerolinhas, as linhas aéreas, a gente está com uma relação tranquila, a gente está com um número bom de voos, coloquem nos comentários se vocês concordam com isso também, eu acho que a nossa infraestrutura está funcionando bem, 14 horas, está meio vazio agora, agora está meio vazio o aeroporto, a gente pode colocar avião na parte da tarde, a gente pode colocar avião na parte da tarde, 15 horas, olha aqui, um buracão, a gente poderia colocar alguma coisa para cá, vamos pegar um voo para a tarde, até 300 passageiros, é claro, tarde, ele tem 4 ofertas para a tarde, vamos ver, Airbus 767, 250 passageiros, 767, vamos pegar? Está pego, está pego, gulosão, 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 ganhar dinheiro, vamos ganhar grana, bom, 79 mil, a gente vai começar a construção da nossa outra pista, vamos ver como é que está a fluência, no nosso aeroporto, drink machine, ninguém vai, mas tem pouca também, né, pouca, tem pouca também, tem pouca também, o problema de a gente fazer uma expansão, é que o drop-off, só tem um, aqui, e o pick-up só tem um, esse é o problema, bom, mas a gente pode fazer um negócio bem grandão, eu acho que não vai dar para a gente fazer, o terminal nesse sentido aqui não, estou falando, a gente vai juntando dinheiro, está de boa, esses caras estão bugados, ah não, isso aqui é material, é asfalto, a gente vai usar na próxima pista, nem tudo foi perdido, nem tudo foi perdido, na pista, quando a gente construir a pista, a gente vai usar o material que, que a gente, né, jogou fora na outra, jogou fora não, não utilizou na verdade, caindo a noite, 21 horas, é, precisamos, oh, olha o bonecão, Galactic Point, uau, é aí que a gente ganha dinheiro, meus amigos, é nessas horas que a gente ganha grana, mais, compensação, esse Airbus vai ser transferido para outros, para outro terminal, para outra parte do terminal, bom, como é que a gente vai fazer isso, eu acho que as pistas, objeto, elas, tem relação em, é, com relação a, eu quero dizer, com relação a direção, né, se a gente botar uma nessa direção, e outra nessa direção, por exemplo, a gente tem mais opções, leste, oeste, norte, sul, ok, eu acho que isso, procede, eu acho, eu acho, a próxima pista vai ficar, foi aqui que a gente fez da última vez, né, mas eu acho que, por alguma razão, a gente tirou, bom, não está tão ruim aqui não, não está tão ruim aqui não, esse lugar aqui, mas eu acho que, de repente, eu pensei em colocar ela aqui, né, tudo bem, vamos fazer uma cerca, para a gente ter mais possibilidade de expansão, vamos botar nossos operários para trabalhar, estou fazendo cerca para caramba, né, fazendo cerca para caramba, aqui assim, ok, bem de nice, gastamos uns 30 mil nessas cercas, mas bom, tudo bem, vamos dar um play forte, essa hora é bom que só tem um, né, é bom que só tem ele aqui, e os caminhões de entrega atrapalharam um pouquinho a situação, mas nem tanto, como é que está, 370, ó, 380, mal, foi mal, foi mal, poderia ter ido melhor, com muita gente faltando, a gente tem que melhorar a nossa eficiência, nossa preocupação, melhorar a eficiência, estamos juntando graninha, vamos fazer esse, buzzes, também foi um pedido dos nossos inscritos, para a gente fazer, ok, so nice, o cara veio ao dia, 6h15, começando o movimento, a gente podia ganhar mais dinheiro, a gente podia ganhar mais grana, a gente poderia ganhar mais dinheiro, eu acho, schedule, de manhã, vamos ver aqui, de repente dá para jogar alguns voos aqui, socar alguns voos aqui, não sei, coloquem nos comentários, quais horários, que a gente poderia socar alguns voos, ou não, né, pausa rapidinha, vamos destruir, aqui é demoles, toda a parte de fora, a gente usa demoles, vamos demolir isso aqui tudo, papi não, né, se bem que papi vai ter que sair, uma hora, né, papi vai ter que sair, temos já um funcionário preso aqui, pronto, estão tendo trabalho nos nossos operários, mas a gente está definindo mais ou menos a nossa situation, a gente vai jogar uma pista, a gente pode jogar até aqui, a gente pode jogar até ela aqui, acho que aqui não vai ficar ruim não para nós, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, agora já era, começou a construction, na verdade eu não perdi dinheiro naquela vez não, se eu cancelar aqui, o dinheiro ainda está na mão, o dinheiro ainda está na mão, está bem de boa galera, está sob controle, a gente está mandando bem, a gente está de boa, a gente está de boa, mais ou menos assim, olha aí, já tem gente usando a pista, já tem gente usando a nossa nova pista, isso é bom, isso é ótimo, isso é bom, isso é muito bom, vamos pegadiar ela, vamos botar um papi, papizinho aqui assim, Runaway Papi, Runaway Lights, acho que a gente não tem dinheiro, tem, está ficando bonito o nosso airport, muito voo cancelado, muita gente indo embora, muito voo cancelado não, muita gente indo embora sem, sem pegar o avião, argh, o que que estão fazendo hein, dormindo né, dormindo, só pode, aonde que está, aonde que estão os problemas né, aqui está de boa, aqui o passageiro chega, vai embora, está nice, aqui está o problema, aqui no bagagem scanner, sei, fantástico, 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 achamos o problema, bagagem scanner, talvez agora melhore um pouquinho, está frenético, gente, o que que é isso aqui, por que que eles estão todos assim, ah, porque não tem lugar na fila, tem muita gente que está bugada aqui né, está com o cara, está com o cara, vai ter que recarregar, o jogo, para a gente ver, quando recarrega melhora né, a situation, situation, não sei se elas podem funcionar ao mesmo tempo, as duas pistas, mas, está aí ó, está aí, está construído, agora a gente tem que fazer na verdade, uma obra aqui, todo mundo para o Airbus, a gente tem que aumentar nosso, nosso terminal, é muita coisa, perdendo voo gente, muita coisa mesmo, todo mundo dormindo, que incrível hein, que incrível, será que foi cancelado, parece que sim, está estranho para caramba, mas bom, parece que agora, eu boro, essa metal detector, que está dando problema, essa segurança, está uma, está uma graça né, esse aqui já atrasou completamente, o voo né, porque, estava faltando muito passageiro, agora ele conseguiu decolar, de repente a gente pode fazer uma área de manobra aqui também né, não sei, coloque aí nos comentários, ou para cá, bom, bom, agora acho que dava para a gente fazer uma abrinha, eu queria que a cerca, bom, não tem muito jeito não, difícil da gente construir assim, mas vai ter que ser, mas vai ter que ser, ainda não estamos com movimento enorme para o uso das duas pistas eu acho, né, mas a gente vai ficar, a gente vai ficar, a gente vai ficar, a intenção é fazer dois aeroportos, mas eu acho que não vai dar para a gente fazer, pelo simples fato de que, a gente não pode fazer dois drop zone, nem, né, a gente não pode fazer a área de pegar e de, por isso que eu queria fazer um outro terminal aqui, mas não vai dar não, vamos tentar, vamos tentar, de repente dá né, de repente dá para a gente fazer, o negócio é ter pista de taxiway, bom, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos fazer uma expansão para cá, vamos ver, vamos verificar, play, pronto, agora a gente joga, uma foundation aqui assim, uma de 100 mil né, só para a gente começar, depois a gente completa aqui assim, essa parte, ok, bom aí gente, eu vou ficar por aqui, está bonito, fizemos a nossa nova pista, coloquem aí nos comentários, né, os conselhos de vocês, as dicas, para a gente evoluir, mais rapidamente, e mais eficientemente, valeu minha gente, um beijo, um abraço, e até a próxima, fui, vamos ver, mas maybe, vai,